A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. Governo do Pará anuncia reajuste no auxílio alimentação dos servidores estaduais, mas descarta aumento nos salários. O objetivo, segundo o governo, é manter em dia o pagamento dos mais de cento e cinquenta mil trabalhadores. Em Brasília, deputados aprovam texto base do projeto que socorre dívidas dos estados. Reforma da Previdência, policiais civis invadem a Câmara em protesto contra as mudanças. E o relator da proposta reduz a idade para a aposentadoria das mulheres. Reforma trabalhista, pedido de urgência para votação do projeto é rejeitado em plenário da Câmara. Risco à Saúde, mais de cinquenta e quatro por cento dos moradores de Belém apresentam sobrepeso. E o Pará é o segundo com maior índice de diabéticos entre os estados brasileiros. No quadro cultura de saúde, hoje o assunto é a hemofilia. A doença que atinge mais de doze mil pessoas em todo o país se caracteriza por um distúrbio na coagulação do sangue. Tem esporte, Pai Sandu vence Santos do Amapá e está na final da Copa Verde. E no dia dos povos indígenas, reportagem especial destaca o uso das tecnologias como aliada na divulgação e preservação da identidade das etnias. Agora sete horas mais oito minutos na capital paraense, hoje quarta-feira, dia dezenove de abril de dois mil e dezessete. Muito bom dia pra você que nos acompanha aqui na Cultura FM nos quatro cantos do Pará. Ao meu lado Elissandra Batista. Bom dia Elissandra. Bom dia Luiz Fernando Machado. Bom dia pra você e do outro lado ligadinho aqui na Cultura FM. Muito obrigada pela sua companhia. Começa agora o Jornal da Manhã ao vivo aqui na sua noventa e três vírgula sete e também no Portal Cultura. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Governo do Pará anuncia reajuste no auxílio alimentação dos servidores estaduais, mas descarta aumento nos salários. O objetivo segundo o governo é manter em dia o pagamento dos mais de cento e cinquenta mil trabalhadores. A reportagem é de Felipe Feitosa. Representantes da educação, saúde, segurança pública e outras dezessete categorias fizeram uma manifestação em Belém nessa terça-feira em frente à Secretaria de Estado de Administração, a SEAD. Eles reivindicam melhorias salariais e de estrutura, como comenta o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, Beto Andrade. Nós queremos garantias de um salário digno, uma valorização, mas também garantias de trabalho, melhores condições de trabalho em todas as categorias tem a preocupação e o apelo para que o governo garanta condições de trabalho melhores. Os servidores participaram de uma reunião com membros do governo. Na ocasião foi anunciado reajuste de vinte e três vírgula vinte e cinco por cento no auxílio alimentação dos servidores estaduais. Além disso, deve ser incorporado o abono da diferença do salário mínimo para os servidores de nível médio e fundamental que recebem a remuneração equivalente a novecentos e trinta e sete reais. Essas duas mudanças representam um acréscimo de treze milhões de reais mensais na folha do funcionalismo público. Destaca a secretária de administração do estado, Alice Viana. Nesse momento que é de extrema cautela para todo o país diante da recessão que vivemos e ficamos impossibilitados de aumentar despesas, especialmente a despesa com pessoal, que no estado do Pará é de setecentos e vinte milhões de reais por mês para cento e cinquenta mil servidores ativos e inativos. A secretária Alice Viana apontou também que o principal objetivo do estado é manter em dia o pagamento dos mais de cento e cinquenta mil servidores públicos do Pará. A opção do governo do estado foi de continuar fazendo uma gestão fiscal e financeira responsável de forma a segurar o pagamento dos cento e cinquenta mil servidores públicos em dia e dentro do próprio mês como temos feito. Para hoje às nove da manhã na Praça da República está prevista uma reunião com sindicatos e servidores para decidir os próximos passos do movimento. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Política em Foco. E agora o assunto é a reforma da Previdência. Policiais civis invadiram nesta terça-feira a Câmara dos Deputados em Brasília em protesto contra as mudanças e o relator da proposta reduz também a idade para a aposentadoria das mulheres que encontra os detalhes. É o repórter Yuri Hudson. A Câmara dos Deputados finalmente conseguiu votar e aprovar o texto base do projeto que trata sobre a recuperação fiscal dos estados. Por trezentos e um votos a cento e vinte e sete com sete abstenções, os deputados aprovaram na noite desta terça-feira o projeto de lei que permite a renegociação das dívidas dos estados com a União. A proposta só corre de imediato três estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que se encontra em situação mais delicada. O projeto abre espaço orçamentário aos governadores, já que permite adiar o pagamento das parcelas ao longo dos próximos três anos, como destaca o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas. Um novo modelo de se organizar o estado brasileiro, que é gerando a responsabilidade dos entes federados pelo equilíbrio fiscal, pela responsabilidade fiscal. Esse projeto não é exclusivamente para o Rio, é um projeto que atende hoje o Rio, mas vai atender o futuro todos os estados que foram responsáveis por vista fiscal. O vice-líder do PT, Afonso Flores, se lembra que o tempo sem cobrar a parcela será contado com juros, assim como os três anos seguintes de parcela gradual. Para ele, o modelo não ajuda a recuperar as contas e sim protela a situação fiscal crítica dos estados para outros governos. Que a prestação que será suspensa nos primeiros trinta e seis meses e que será reduzida nos segundos trinta e seis meses, será paga depois desses seis anos. Para ter acesso ao benefício de suspensão das dívidas, é preciso obedecer algumas contrapartidas, como a privatização de empresas públicas, o aumento da alíquota da previdência estadual e o congelamento de investimentos e salários de funcionários públicos. As emendas ao texto devem ser analisadas nesta quarta-feira. De Brasília, Yuri Hudson. Como você ouviu aí na reportagem do Yuri Hudson, o assunto foi a aprovação do texto base do projeto que socorre as dívidas dos estados, texto base desse projeto que foi aprovado nesta terça-feira pelos deputados em Brasília e agora sim nós vamos ouvir a reportagem que o Luiz Fernando chamou antes de entrar essa matéria, falando sobre a invasão de do da Câmara dos Deputados nesta terça-feira também por policiais civis e também depois disso o relator da proposta anunciou a redução. Tudo em protesto à reforma da Previdência. Isso, agora sim vamos ouvir a reportagem que fala sobre essas mudanças e esses protestos aí contra a reforma da Previdência lá na Câmara dos Deputados nesta terça-feira em Brasília. O relator da reforma da Previdência e o governo federal fizeram nesta terça-feira novos recusos na tentativa de facilitar a aprovação da proposta. Em reunião, Arthur Maia do PPS anunciou um esboço da reforma e reduziu a idade mínima da aposentadoria para as mulheres de sessenta e cinco para sessenta e dois anos. Para homens, os sessenta e cinco anos continuam mantidos. O relator manteve os vinte e cinco anos de contribuição para se aposentar e reduziu de quarenta e nove para quarenta anos o tempo de contribuição para atingir o teto pago pelo INSS. É razoável que se mantenha, ainda que de maneira menor do que existe hoje, que são de cinco anos, que se mantenham a diferença entre a idade do homem e da mulher. Um jovem que saiu da faculdade, quem sai da faculdade média com vinte e cinco anos. Se chegar aos sessenta e começar a contribuir com vinte e cinco anos, essa pessoa se aposentará com cem por cento da sua média salarial aos sessenta e cinco anos. À tarde, após policiais civis invadirem a chapelaria do Congresso Nacional em um ato contra a reforma da Previdência, o relator decidiu protelar a decisão sobre a idade mínima para aposentadoria de policiais. O protesto, que começou pacífico, terminou com o enfrentamento entre os policiais manifestantes e a polícia legislativa. A polícia militar do Distrito Federal, apesar de acionada, não compareceu para conter o tumulto. O grupo tentou invadir o Congresso pela chapelaria e pelo Salão Negro, entrada principal da Câmara e do Senado, o que causou muita confusão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, lamentou a tentativa de invasão. Não precisa quebrar o patrimônio público para dialogar com deputados e deputadas. Essa casa recebe milhares de brasileiros todos os dias. Nós vamos continuar o diálogo com os que querem diálogo. O líder da minoria, José Guimarães, do PT, também lamentou o quebra-quebra, mas ponderou que o acirramento dos ânimos é provocado pela intransigência do governo. Esse clima de radicalização é culpa do governo. Quando não há diálogo, aí vai pro mata-mata e quem perde por isso é a democracia, quem perde por isso é o bom funcionamento do parlamento. Os militares seguem exclusos da reforma. As mudanças, segundo o ministro da Fazenda Henrique Meireles, que deixam a reforma mais palatável, não acabam com os efeitos da PEC. O mercado já precificava uma reforma que seria cerca de trinta por cento de benefício a menos. O que significa uma reforma que fosse setenta por cento do original. Na regra de transição, a idade mínima também será menor, de cinquenta e cinco para homens e cinquenta para mulheres, isto para servidores públicos e de cinquenta para homens e quarenta e oito anos para mulheres no setor privado. O trabalhador rural poderá se aposentar com sessenta anos de idade e vinte anos de contribuição na regra geral. De Brasília, Yuri Hudson. E agora vamos falar sobre a reforma trabalhista. Câmara dos Deputados rejeitou acelerar a tramitação da proposta como queria o governo. O você confere agora com Irlan Ferreira. Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou nesta terça-feira um requerimento de urgência que se tivesse sido aprovado aceleraria a tramitação do projeto que estabelece a reforma trabalhista. Para que o pedido fosse aprovado eram necessários pelo menos duzentos e cinquenta e sete votos favoráveis à urgência. Mas o requerimento recebeu duzentos e trinta votos além de outros cento e sessenta e três contrários. O requerimento foi assinado pelo líder do governo Agnaldo Ribeiro do PP e por mais catorze líderes de partidos da base aliada do governo. Com a rejeição do requerimento de urgência a comissão especial que discute o tema terá de aguardar o prazo estabelecido para apresentação de emendas. Sugestões dos parlamentares a proposta que termina na semana que vem. Segundo o presidente da Câmara Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro se o requerimento tivesse sido aprovado a proposta seria votada na comissão especial na próxima terça-feira dia vinte e cinco e em plenário na quarta-feira dia vinte e seis. Erlan Ferreira Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã de segunda a sábado a sete da manhã aqui na Cultura FM. Cotações do dia. E agora vamos conferir os indicadores econômicos com Erlan Ferreira. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em leve baixa nesta terça-feira puxado pela queda das ações da Vale diante de novas baixas no preço do minério de ferro na China. O Ibovespa caiu zero vírgula vinte e sete por cento a sessenta e quatro mil e cento e cinquenta e oito pontos. O volume financeiro do pregão foi de sete bilhões e quatrocentos milhões de reais. O dólar fechou em alta com temores dos investidores de que a reforma da previdência possa sofrer ainda mais alterações e perder eficácia no ajuste fiscal do país. A moeda norte-americana subiu zero vírgula vinte e nove por cento negociada a três reais e onze centavos na venda e o euro três reais e trinta e três centavos. O gramador é cotado a cento e vinte e oito reais e sessenta centavos e o rendimento da poupança hoje é de zero vírgula cinquenta e oito por cento. Erlan Ferreira, Rede de Cultura de Rádio. De Olho na Hora, sete e vinte. A seguir, no Jornal da Manhã. No próximo bloco tem alerta sobre os riscos à saúde, mais de cinquenta e quatro por cento dos moradores de Belém apresentam sobrepeso. E o Pará é o segundo com maior índice de diabéticos entre os estados brasileiros. E no quadro cultura de saúde hoje o assunto é a hemofilia, doença que se caracteriza por um distúrbio na coagulação do sangue. Os detalhes depois do intervalo continue com a gente. campeonato paraense Bampará dos mil e dezessete é na cultura. Os lances, as jogadas e os craques que disputam o Parazão você confere aqui na cultura FM noventa e três vírgula sete no campeonato paraense Bampará dois mil e dezessete. Apoio cultural, Alubar, Copertec, realização, Bampará, cultura, rede de comunicação, Governo do Pará. Minuto da Justiça. Pessoal, vocês sabem, é vocês têm direito como consumidor de energia elétrica, né? Então, se é dele o negócio de uma queda de energia, principalmente se é que é máscara, né? Vocês ferro, liquidificador, açuqueira, né? Que é uma uma máquina nova agora, é, então mete o sujo, já sai só ele, cado. Cê pode fazer de uma reclamação, é queimou as suas coisas. Cê tem até noventa dias quando queimou o aparelho, você recrame e eles têm quinze dias pra te falar por escrito, cê presta, cê vão resolver e cê não vão resolver. Cê resolveu, resolveu. Cê não resolveu, você se finca pro juizado especial e mete-lhe um processo na costa deles, eles vão se aluir, vão dar o jeito deles. Meu nome é Paminonda Gustavo e este é o programa Escuta, mano, meu recado, que é um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Leve seu filho para a Escola Primeira Infância, especializada em educação infantil e creche, com ensinos integral e parcial, inglês e espanhol e grande área de recriação. Escola Primeira Infância, vinte e três anos, educando com amor e carinho. Avenida Gentil Bittencourt, cinquenta e sete, Batista Campos. Fone três dois dois três três cinco quatro cinco. Programa Prestando Contas todos os dias de segunda a sexta, sempre às sete horas da manhã, nesta emissora. Saiba o que o governo do Pará está fazendo em todo o estado para melhorar a sua vida e a de todos os paraenses. Acompanhe Prestando Contas. Vivemos em um mundo conectado, onde as nações compartilham tudo. Diante desse contexto e consciente de sua responsabilidade, o Exército Brasileiro desenvolve tecnologias e aprimora processos e equipamentos que garantem a integridade territorial e a proteção cibernética do país. Não importam os desafios. Exército Brasileiro, pronto para o futuro. dezenove de abril, dia do Exército. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o tempo hoje na região metropolitana de Belém é de céu com pouco sol entre muitas nuvens. Previsão de chuvas à tarde, com trovoadas e chuva à noite. Temperatura do ar variando com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus. No Nordeste Paraense, céu passamente nublado a nublado durante o dia. Previsão de chuvas à tarde, com trovoadas e chuva à noite. Temperatura do ar com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus. Na Ilha do Marajó, céu nublado a nublado, com poucos períodos de sol. Previsão de chuvas com trovoadas de chuvas à tarde e chuva à noite. Temperatura do ar com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus. De volta, agora sete e vinte e quatro. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. O assunto agora é saúde. A obesidade é um dos principais fatores de risco à saúde do brasileiro. E aqui em Belém, mais de cinquenta por cento da população está acima do peso, de acordo com dados de uma pesquisa nacional. Reportagem de Felipe Feitosa. Um dado preocupante faz parte de um alerta do Ministério da Saúde. Quase vinte por cento da população brasileira está acima do peso. E aqui no estado, os números sobre a capital paraense chamam a atenção. Mais de cinquenta e quatro por cento dos habitantes de Belém estão com sobrepeso. E isso é resultado de diversos fatores. Como destaca o Ministro da Saúde, Ricardo Barros. Em todos os países, há crescimento de obesidade e sobrepeso. Se deve necessariamente à alimentação, por conta de alimentos processados, das pessoas se alimentarem fora, de casa, de mudança de hábitos mesmo, da população e sedentarismo. Porque as pessoas hoje, inclusive crianças, ficam muito à frente do computador, do smartphone e não se movimentam, não consomem a energia que adquirem nos alimentos. Então, este saldo é que provoca a obesidade. O levantamento foi feito em todas as capitais do país e houve pessoas acima dos dezoito anos. A pesquisa constatou que nos últimos dez anos, o total de brasileiros com peso elevado saltou de onze para dezoito por cento. Os dados do levantamento apontam que a obesidade colabora para o surgimento de doenças crônicas, como diabetes, a hipertensão e o câncer. Como destaca o médico Marcelo Magalhães. Quando você tem sobrepeso, quando você tem a obesidade propriamente dito, que você tem principalmente aquela gordura antoide, que é a gordura do homem, que é aquela gordura em que você aumenta a circunferência abdominal, você tem maior probabilidade de ter doenças associadas. O estudo mostrou que o consumo de frutas e legumes diminuiu. Hoje, apenas um em cada três brasileiros consome vegetais cinco vezes ao dia. O consumo de alimentos processados está diretamente ligado à obesidade. A nutricionista Elisa Goulart faz um alerta para que a população evite o consumo de alimentos industrializados. Ela precisa realmente ter um esforço inicial no sentido de desintoxicar mesmo o organismo desses alimentos. E retirando aos poucos e ela ir realmente conhecendo o organismo dela, conhecendo o metabolismo dela, aliando a dieta prática de atividade física, um binômio que sempre trouxe resultados positivos, ao contrário dos medicamentos, que trazem uma perda de peso rápida e depois você tem um reganho de peso com complicações fisiológicas muito graves e muitas vezes. Então, ter isso como um processo e encarar isso como um estilo de vida permanente é que vai trazer o resultado duradouro. O Ministério da Saúde também destacou pontos positivos. Na pesquisa, houve queda em mais de 14% no consumo de refrigerantes e sucos artificiais. E mais de 37% dos entrevistados praticam atividades físicas. Ao que se vê, a população tem tido mais consciência sobre a importância de manter hábitos saudáveis para ter mais qualidade de vida. Eu amo bastante verdura, bastante fruta, bebo bastante água, bastante suco. Minha alimentação é feita com nutricionista, toda balanceada, dentro dos meus objetivos, né? Buscando sempre a questão, balanceando a quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura boa, gordura ruim também que vai comer. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. E o diabetes é uma das doenças que podem ser, que aumentam por causa da obesidade, né? A obesidade, ela ajuda muito no surgimento do diabetes. Não só diabetes, como também outras doenças crônicas, né, Alessandri? Exatamente, mas essa pesquisa do Ministério da Saúde revelou dados alarmantes sobre os índices de diabéticos em todo o Brasil. E o Pará tem o segundo maior índice da doença aqui na região norte. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Kélia Santos. Em apenas uma década, entre 2006 e 2016, o número de diabéticos no Brasil saltou de 5,5 para 8,9%. Ou seja, mais de 16 milhões de brasileiros hoje têm a doença. Os dados são da pesquisa Vigitel de 2016, feita pelo Ministério da Saúde. Há 20 anos, seu Raimundo Nonato começou a fazer parte dessa parcela da população. Ele teve que dar adeus aos doces e à comida gordurosa. As coisas que eu comi, eu não posso mais comer. Tem que ser agora comida sem açúcar, sem muito sal, porque eu sou intertenso também. Aí aquelas coisas que a gente gostava, ficou pra trás. Procuro comer coisa diet, uso adoçante, não uso mais o açúcar. A pesquisa constatou também que as mulheres são maioria quando o assunto é o diagnóstico da diabetes. 9,9% das mulheres têm a doença. Já no grupo dos homens, apenas 7,8% são diabéticos. Um alerta ainda maior é pra gente que vive no Pará. O estado é o segundo com maior índice da doença na região norte. Só perde para Porto Velho. Aqui, 6,6% da população tem a diabetes. A endocrinologista Flávia Cunha acredita que a culpa maior seria da farinha nossa de cada dia. A nossa alimentação é muito rica em farinha, né? Muito rica em açaí, que são carboidratos, né? Em especial, a farinha é um carboidrato de alto índice glicêmico que leva à obesidade e leva ao diabetes. As estatísticas aumentam com o avanço da idade. 27% das pessoas com 65 anos ou mais têm diabetes. É o caso de Euclides Nogueira. Ele descobriu o problema há 12 anos, depois de doar sangue. Já na casa dos 70, seu Euclides faz tratamento e mantém uma dieta restritiva para ter uma vida normal. Ter mais conhecimento pode ajudar na prevenção. A pesquisa revela que o indicador de diabetes é três vezes maior entre as pessoas com menor escolaridade. Flávia Cunha, do Centro de Diabetes e Endocrinologia do Pará, explica que o diagnóstico precoce é importante, principalmente quando há casos na família, já que nem sempre os sintomas são tão específicos. Ele tende a apresentar poliúria, que é o excesso de urina, então ele urina muito e ele tende a apresentar muita sede e geralmente muita fome. Mas apesar de muita fome, ele continua emagrecendo, porque ele está no que a gente chama de catabolismo. É um estado catabólico por conta do diabetes descompensado. Em Belém, quem tem a doença pode contar com o apoio da Casa do Diabético, que existe há 14 anos. O fundador, Francisco Pedrosa, estima que só na capital a entidade tenha atendido mais de 15 mil pacientes. A Casa do Diabético é bem ampla. Qualquer prefeitura do município do Pará pode solicitar a presença da Casa do Diabético desse município. E a equipe toda da Casa do Diabético se desloca para esse município e vai fazer o atendimento dessa população. Para evitar o diabetes, além dos bons hábitos alimentares, é preciso também fazer exercícios físicos regulares. Kélia Santos, Rede Cultura de Rádio. Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às sete da manhã. Aqui, na Cultura FM. Na Semana Mundial da Hemofilia, dados do Ministério da Saúde revelam que existem cerca de 12 mil hemofílicos no Brasil. Somente no Pará, são mais de 450 pacientes. A Fundação Hemop é referência no atendimento à doença no estado. Doença que se caracteriza por um distúrbio na coagulação do sangue. É o assunto de hoje, no quadro Cultura de Saúde. A reportagem é de Yolanda Kinochita. Confira. Cultura de Saúde. O choro é do pequeno Davi, que tem um ano e sete meses e desde a infância já está tendo que se habituar a levar pelo menos uma agulhada por semana para se tratar da hemofilia. Uma doença que a mãe Luciane Oliveira descobriu aos nove meses. Às vezes eu venho uma vez por semana, fora, quando ele tem consulta e quando é emergência, que às vezes eu tenho que vir de manhã, de tarde, às vezes até de madrugada com ele. Porque às vezes eles se machucam, então às vezes eles têm um sangramento porque hemofílico eles sangram por dentro, né? Aí ele tem que vir para cá tomar o fator. A hemofilia é uma doença genética caracterizada por um distúrbio na coagulação do sangue, o que gera sangramentos prolongados. No organismo, existem treze tipos diferentes de fatores de coagulação, mas os hemofílicos apresentam deficiência em dois deles. Na prática, quando uma pessoa se corta, automaticamente as proteínas sanguíneas entram em ação para estancar o sangramento, o que não ocorre com quem é hemofílico. A hematologista Ieda Pinto alerta que devemos ficar atentos para os cortes internos e aos primeiros sinais da doença. Uma família que já tem uma história de alguém hemofílico deve ficar mais alerta se uma criança apresenta manchas roxas ainda no primeiro ano de vida. Quando cai, que sofre algum trauma, sangra mais do que o normal das outras crianças, se tem uma história de hemofilia na família, já fica alerta que essa criança também pode ser hemofílica. Mas mesmo que não tenha história familiar, todo sangramento que a mãe achar que é excessivo, fica roxa com muita facilidade, quando sangra por um período longo de tempo, leva logo no pediatra para esclarecer. Porque 30% dos casos de hemofilia não tem história na família. Segundo o Ministério da Saúde, existem cerca de 12 mil hemofílicos no Brasil. No Pará, eles são mais de 450. Para realizar o tratamento de forma correta, quem tem hemofilia recebe atendimento na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia, o Hemopa, referência para diagnóstico e tratamento da patologia no Estado. Na instituição, o paciente recebe tratamento multidisciplinar, explica a assistente social Cristina Santos. O paciente com hemofilia, ele tem assim inúmeras necessidades, não só o atendimento médico. Então a equipe, ela vem cada um fazendo o seu papel, somando esforços nessa perspectiva. E consequentemente ele vai ter uma longevidade com qualidade, que é o mais importante. Há 40 anos, Gilberto Rodrigues foi diagnosticado com hemofilia. Para ele, o tratamento disponibilizado para a população melhorou. Hoje, ele tem a opção de se medicar em casa. Na época, nem tinha o Hemopa, foi no Hospital de Olimpíadas Ascidentadas. Ela era a única doutora que tinha especialidade em Belém. Hoje em dia, houve uma evolução muito grande. Antigamente, tinha muita limitação. Hoje, você pode fazer a profilaxia, tomar remédio a duas ou três vezes por semana e consegue levar uma vida normal, praticamente normal. No dia 17 de abril, foi celebrado o Dia Mundial da Hemofilia. Para conscientizar a população e capacitar os profissionais da área, nesta semana, o Hemopa promove atividades de lazer, palestras e rodas de conversas. O Cultura de Saúde volta na semana que vem com mais dicas para você viver melhor. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. Cultura de Saúde. De Olho na Hora, agora às sete e trinta e sete. A seguir, no Jornal da Manhã. Depois do intervalo, tem esporte aqui no Jornal da Manhã e você vai conferir a conquista do Pai Sandu, que venceu ontem o Santos do Amapá e está na final da Copa Verde. E ainda nesta edição, no Dia dos Povos Indígenas, reportagem especial destaca o uso das tecnologias como aliada na divulgação e preservação da identidade das etnias. E ainda nesta edição, voltamos em instantes. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso, sete três cinco. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar. Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Em Belém, Maré Baixa, dez e quarenta e nove da manhã. Maré Alta, quatro e quarenta e nove da tarde. Em Bragança, Maré Baixa, dez e quatorze da manhã. Maré Alta, quatro e vinte e nove da tarde. Em Mosqueiro, Maré Baixa, dez horas da manhã. Maré Alta, quatro e treze da tarde. Em Salinas, Marudá e Algodual, Maré Alta, meio-dia e cinquenta e três. Maré Baixa, sete e dezessete da noite. De volta, agora sete e trinta e nove. Esporte. Vamos às notícias do esporte agora no Jornal da Manhã. Entre os destaques tem a vitória do Pai Sandu sobre o Santos do Amapá e a classificação para a final da Copa Verde. Quem tem os detalhes agora é Alexandre Santos. Bom dia. Bom dia pra você, Elissandra Batista, Luiz Fernando Machado e ao nosso operador do horário, Daniel Almeida. Momento do esporte amador. Marinha do Brasil toma as últimas providências para a regata da próxima sexta-feira. A reportagem é de Manuel dos Santos Alves. Uma reunião realizada no início desta semana. Entre o comandante Alessandro de Paula Lima e o presidente da Federação Paraense de Remo, Luciel Cacheado, praticamente definiu a programação da regata Cisne Branco, que vai ser nesta sexta-feira, dia vinte e um, aproveitando a presença em Belém do navio veleiro Cisne Branco. A programação vai começar às oito horas da manhã, com uma regata que será disputada em duas provas de canoa havaiana, três provas de canoagem e sete provas de remo. O comandante Alessandro Lima diz que Belém é a única cidade do Brasil onde acontece essa regata. Essa foi uma ideia que o nosso comandante, o homenagem Alipio Jorge, teve no ano passado, uma forma de homenagear os quatrocentos anos da cidade de Belém e como foi o evento que deu certo no ano passado e estamos aproveitando novamente a vinda do Cisne Branco para dessa desprestigiar uma outra modalidade. No ano passado nós fizemos com a vela e esse ano estamos fazendo com a modalidade remo. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio. O Paissandu está classificado para decidir o título da Copa Verde nos dias três e dezessete de maio. Ontem à noite no Mangueirão, o Paissandu ganhou do Santos de Macapá de três a um de virada. O time paraense levou um susto, perdia o jogo de um a zero, gol marcado aos quatorze minutos do primeiro tempo através de Fabinho cobrando pênalti para o time de Macapá. Na etapa final, o Paissandu reagiu e conseguiu virar o marcador. Lateral Rainer aos seis minutos, Diogo Oliveira aos quatorze e o atacante Alfredo aos vinte e quatro, todos no segundo tempo. Renda duzentos e dois mil e setecentos reais com dez mil oitocentos e cinquenta e quatro torcedores. O Paissandu vai esperar o classificado entre Luverdense de Mato Grosso e Rondoniense que farão amanhã o segundo jogo para definir quem segue adiante, quem vai para a final. No primeiro encontro, o Luverdense ganhou do Rondoniense de dois a um e por isso joga pelo empate para decidir com o Paissandu. O foco agora dos bicolores é com o campeonato paraense. Neste sábado, o time recebe o São Raimundo às dezoito e trinta no Estádio Olímpico pelas semifinais e o jogo da volta. Quem vencer fica com a vaga porque no primeiro jogo lá em Santarém o placar foi de zero a zero. Hoje, a tarde na sede da Federação Paraense de Futebol, que fica na Paz de Souza, no bairro do Guamá, será definida a arbitragem para os jogos das semifinais do campeonato paraense. Neste sábado, Paissandu e São Raimundo às dezoito e trinta e no domingo às quatro da tarde, remo e independente. A diretoria do Leão Azul já se manifestou, que é arbitragem da FIFA. Remo! No Baenão, ninguém joga a toalha, mesmo sabendo que só a vitória por três gols de diferença salva o Remo neste domingo contra a equipe do Independente de Tucuruí pelas semifinais do nosso campeonato. No treino de ontem, o técnico Josué Teixeira ensaiou uma formação com três zagueiros, Henrique, Igor João e Tissunami, e um ataque com três atacantes, Edgar, Nano Krieger e Felipe. A comissão técnica ainda não está utilizando os atletas Flamel, Eduardo Ramos, Renan Silva e Gabriel Lima, a todos recuperando a parte física para em seguida treinamento com bola. E por hoje é só Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Obrigada Alexandre Santos com as informações do Inche Esporte aqui no Jornal da Manhã. Depois do intervalo, você vai conferir uma reportagem especial sobre, em homenagem ao Dia dos Povos Indígenas. Na reportagem especial, vamos destacar o uso das tecnologias como aliada na divulgação e preservação da identidade das etnias. E tem ainda a dica cultural, tem uma exposição que apresenta a rotina dos trabalhadores da Feira do Açaí, é logo após o intervalo. Campeonato Paraense Bampará 2017, é na cultura. Os lances, as jogadas e os craques que disputam o Parazão, você confere aqui, na Cultura FM. 93,7, no Campeonato Paraense Bampará 2017. Apoio Cultural, Alubar, Copertec, Realização Bampará, Cultura, Rede de Comunicação, Governo do Pará. O futebol transmite uma energia contagiante. E no Pará a gente entende muito de energia, dentro e fora de campo. No Pará são produzidos os cabos elétricos de cobre Alubar Copertec. Produtos com tecnologia de ponta, que garantem mais economia e praticidade pra você. Na hora de escolher o melhor cabo de cobre para o seu projeto elétrico, não deixe o tão. Prefira trabalhar com segurança e qualidade. Prefira Alubar Copertec, apoiadora do Campeonato Paraense. Cresceu no patrimônio, cresceu nos depósitos e está mais forte também. O Bampará está fazendo bonito na sua área. Como o futebol, o Bampará ajuda a integrar o Pará. Está presente em quase cem municípios paraenses. É também o banco que mais cresceu na sua categoria no país. Está a cada dia mais digital. Continue torcendo e se orgulhando. Bampará, patrocinador oficial do Bamparazão. Cada dia melhor pra você. Toma vacina, minha gente. Deixa a gripe pra lá. Toma logo e se proteja, que a vida não pode parar. Bebês com mais de seis meses, menores de cinco anos. Quem tem mais de sessenta mamãe no pós-parto também é justante. Pessoas com doenças crônicas e especiais também devem tomar. E até os professores podem deixar essa... De dezessete de abril a vinte e seis de maio, procure uma unidade de saúde e vacine-se. Ministério da Saúde. Governo Federal. Iuri Guedelha e Sarau Brasil no show Viva o Choro. Neste domingo, sete da noite, na casa do Gilson. Apoio Cultura, Rede de Comunicação. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. No sudeste paraense, céu com sol e aumento de nuvens. Previsão de chuvas com trovoadas à tarde e chuva à noite. Temperatura do ar variando com máxima de trinta e um e mínima de vinte e quatro graus. No sudoeste do estado, céu nublado, anublado. Previsão de chuva pela manhã, à tarde e à noite. Temperatura do ar com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu nublado, anublado durante todo o dia. Previsão de chuvas pela manhã e com trovoadas à tarde e chuva à noite. Temperatura do ar com máxima de trinta e um e mínima de vinte e dois graus. Sete horas mais quarenta e oito minutos. Trânsito no Jornal da Manhã. Voltamos pra falar sobre trânsito. Vamos saber como está a situação aqui na capital paraense, as principais vias aqui da cidade. Quem traz as informações é o repórter Marcos Aleixo. Qual a situação, Marcos? Bom dia. Bom dia, Luiz Fernando e Elissandra Batista. Sol intenso na capital paraense. Parece que o verão está chegando. E o tráfego hoje, pouco mais lento, na Augusto Montenegro, sentido Belém e Coraci, devido a uma ocorrência policial que aconteceu por volta de duas da manhã. E o trabalho da perícia científica ainda está sendo realizado junto com a IML, ali próximo ao conjunto Morada do Sol, em frente a uma indústria de refrigerante. O tráfego está liberado, só que um pouco mais lento nesse local. E um outro trecho também, que está lento nesse momento, aliás, trânsito desviado apenas, é aqui na rua João Diogo, próximo à Praça da Bandeira. É que hoje é dia do Exército Brasileiro. Há uma interdição em frente à praça. Você pode fazer o contorno, pegar em frente ao Parque do Carvalho e seguir. Eles estão preparando uma grande cerimônia que deverá acontecer até o meio-dia de hoje. E esse pequeno trecho está interditado aqui no Centro Comercial de Belém. No mais, as principais vias apresentando normalidade de tráfego aqui no centro, tudo tranquilo, sem maiores complicações. E as nossas homenagens ao Dia do Índio. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Obrigado, Marcos, pelas informações. Bom dia, bom trabalho pra você. Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às sete da manhã. Aqui, na Cultura FM. Educação. O acesso dos estudantes e a qualificação dos profissionais que trabalham com educação especial em Belém foram temas de uma audiência pública nesta terça-feira aqui na capital. Reportagem de Marcos Aleixo. A audiência pública promovida pelo Conselho Estadual de Educação no auditório da FIEPA avaliou propostas apresentadas por diversos segmentos da educação especial com base na Lei 13.146 de 2015, que trata sobre os direitos para a pessoa com deficiência. A representante da PAI Pará, Cláudia Bandeira, que é diretora do centro especializado, acredita que a discussão vai encaminhar o melhor atendimento aos alunos. Cada instituição, ela tem a sua realidade, a sua dinâmica de trabalho. Então, por exemplo, para a PAI atender o público com deficiência intelectual e múltipla. E que este aluno realmente tenha direito nesta segunda matrícula, que no caso somos nós, e a sua primeira matrícula, que é na escola regular. A expectativa do promotor de justiça, Valdir Macieira, é com acesso aos estudantes especiais e, principalmente, com a melhor qualificação dos profissionais para atendimento a estes alunos. Na verdade, nós ainda temos uma precariedade, principalmente quando a gente fala na educação pública. Nós precisamos ainda de profissionais capacitados, profissionais de apoio a estes alunos, que não se restringe somente às classes de aulas, mas principalmente nas salas multifuncionais e, inclusive, a existência em todas as escolas dessas salas multifuncionais que vão trabalhar complementação ou suplementação do ensino desses alunos que necessitam de uma atenção especial. A representante do Conselho Estadual da Educação, Maria Beatriz Padovani, diz que as questões que envolvem a educação especial devem ser tratadas com todos os segmentos interessados para que assim se cheguem as melhores soluções para o atendimento aos alunos. As normas do Conselho Estadual, elas põem em prática a legislação nacional sobre a matéria. Então, na escola, como eu vou aplicar, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Eu vou aplicar na escola por meio das resoluções do Conselho. Então, na verdade, a gente faz a alteração da resolução, ela entra em vigor e ela acaba alterando a oferta educacional na ponta, que são as escolas e no sistema e na rede escolar como um todo no Estado do Pará. Ao final da reunião, o grupo definiu propostas de ação para a educação especial aqui no Pará. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Jornal da Manhã, série especial. Agora vamos para a nossa reportagem especial do dia, né? Que hoje é o dia dos povos indígenas, 19 de abril, né? E em pleno século XXI e na chamada Era Digital, ainda é comum acreditar que os povos indígenas devem viver isolados dos grandes centros urbanos. Tanto que os indígenas que usam equipamentos como o computador e o celular ainda são vistos com preconceito no Brasil. Pois é, Elissandra, mas na reportagem especial de hoje, em homenagem aos povos indígenas, você vai perceber que a tecnologia passou a ser uma ferramenta para preservar tradições e a identidade das etnias. A reportagem é de Yolanda Kinochita. Na internet, basta digitar iandê.com que o internauta vai encontrar músicas e notícias de todo o Brasil. Mas com um diferencial. Neste endereço, todos os dias, os indígenas são os protagonistas de cada reportagem divulgada. A Iandê é a primeira rádio web do Brasil a oferecer conteúdo em defesa do universo indígena. explica o idealizador do projeto Anapuaca Tupinambá. Entender que essas novas tecnologias simplesmente é um meio da gente poder propagar as nossas culturas, as nossas diferenças culturais, também mostrar quem somos, que somos brasileiros, que também somos nações indígenas e que temos muito ainda a mostrar para esse país. Ela é simplesmente para todos, mas toda a nossa produção, toda a construção é feita por indígenas. Só de colaboradores indígenas. Nós temos 174 colaboradores indígenas que produzem, trazem informação diariamente, sempre em protidão de horários diferentes, para poder dar essa atenção. Então, sim, nós temos uma produção só indígena por indígena. O Brasil tem mais de 300 povos indígenas e 180 línguas diferentes. Para levar conhecimento e viabilizar o registro de costumes e tradições, a índia Célia Maracajá, que há mais de 10 anos é cineasta, visitou diferentes etnias no país e leva capacitação cinematográfica aos índios. É necessário que eles se apropriem disso para que eles registrem a sua própria história, a sua própria cultura e não outros falando sobre eles. É por aí que eu vejo a importância desse conhecimento. Eu espero esteja sendo também transmitida para outros povos, enfim, para o povo brasileiro. Antes mesmo de se chamar Brasil, eles já habitavam essa terra. Com a chegada do chamado homem branco, eles perderam espaços e tiveram direitos negados. Para a professora e ativista da causa, Márcia Cambeba, conhecimento e tecnologia são as ferramentas utilizadas para preservar tradições e a identidade das tribos. Hoje a tecnologia é fundamental no sentido da divulgação. Quando uma rádio nos procura, uma TV nos procura, é uma alegria, porque nós sabemos que vocês vão estar transmitindo uma informação que vai contribuir para o conhecimento daquele que ainda pensa, de uma forma preconceituosa, a cultura indígena. Que o indígena descaracterizou porque está com o celular na mão. Que o indígena descaracterizou porque tem TV, tem geladeira, tem fogão a gás, tem conta no banco. Não. Nós estamos no século XXI. Temos que acompanhar todo o processo que se tem agora sim. E a cultura indígena tem uma importância ímpar para a sociedade, porque é parte da história do Brasil. Yolanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Dicas Culturais. Exposição apresenta o dia a dia dos trabalhadores da Feira do Açaí. Pois é, Luiz. Os registros foram feitos durante dois anos por um grupo de fotógrafos. O repórter Marcos Aleixo tem os detalhes. A exposição na beira da feira reúne fotografia de Cláudio Ferreira, Otávio Henrique, Zian Belém e Daniel Matos. Ao todo, são 28 registros dos trabalhadores na Feira do Açaí em Belém. O autor do projeto, Cláudio Ferreira, informa que o trabalho durou quase dois anos. E vai mostrar o que acontece na Feira do Açaí durante a madrugada. Dois anos, basicamente, a gente já fotografa a Feira do Açaí das três da manhã às seis, que é o horário de pico que tem a chegada, o descarregamento e a venda do próprio açaí. Então, aí surgiu essa ideia de a gente fazer essa exposição, mostrar para o público como é a feira nesse horário. Sendo que muita gente ainda não frequentou a feira nesse horário. O fotógrafo Otávio Henrique conta que devido à rotina de frequentar o ambiente da feira em todo este tempo, eles conseguiram ter acesso a diversas áreas dos trabalhadores e dos barcos que transportam o açaí. E conseguiram flagrantes que vão estar na exposição de uma forma diferenciada. Buscando sempre uma visão diferente da padrão, que é a visão do planeiro e até da feira em geral. A gente sobe no barco, a gente entra no porão e a gente foi conseguindo muita, muita imagem. Foi uma forma de expor o nosso trabalho, de mostrar mais do que a gente já mostra na internet. Um pouquinho mais, com maior qualidade. A exposição fotográfica na beira da feira pode ser vista na Galeria Teodoro Braga, do Centur, ali na Fundação Cultural do Pará, até 15 de maio. Localizada na Avenida Gentil Bittencourt, entre Rui Barbosa e Quintino Bocaiuva, com entrada franca. Cláudio Ferreira faz o convite para a exposição. Eu convido o pessoal para a exposição na beira da feira, que acontece na Galeria Teodoro Braga, das 17h às 22h. E vamos simular uma mini-feira na própria galeria, com som, ambiente da feira, também alguns vídeos de fotografias que se passam também lá na feira. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Sete horas, mais cinquenta e nove minutos, na capital paraense. O Jornal da Manhã desta quarta-feira, 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. Fica por aqui na apresentação, Elissandra Batista. E Luiz Fernando Machado. No áudio e gravação, Daniel Almeida, Antônio Araújo, Valdeci Oliveira, Ivo Souza e Heraldo Pereira. Na produção, Bebel Chaves, Lucélia Fernandes e Joana Melo. Edição, Elissandra Batista, Acácia e Nascimento, Erlã Ferreira e Ana Tereza Brasil. Na edição de Esporte, Carlos Reis. Chefia de reportagem, Fabrício Matos e Luiz Fernando Machado. Coordenação de jornalismo, Alexandre Lins. Coordenação operacional, Adler Souza. Direção de rádio, Beto Fares. Direção geral, Adelaide Oliveira. Você fica agora com o programa Conexão Cultura. Outras notícias, você já sabe, a partir das 10 horas da manhã no Informe Cultura e também nas redes sociais. No Twitter, arroba portal cultura e no facebook.com barra jornalismo cultura. Uma excelente quarta-feira pra você. Até amanhã. Um ótimo dia a todos e até amanhã. Jornal da Manhã, uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação.